Ela tem um objetivo, ela só quer aquilo. Parabéns, viu, bebê, é assim mesmo, tem que correr atrás dos objetivos. Aqui, ela está fazendo isso aqui, mas ela não quer, olha lá, ela diz, ela quer o celular. Ela quer o celular, já adora o pequenininho, olha aqui, olha o celular. Oh, meu Deus.